Os dois temas de hoje ajudam. Eu tenho dito que hoje no nosso setor de transporte de cargas, nossas entidades, país afora, é impossível fazer uma reunião de diretoria, que seja no sindicato, na federação, lá na NTC, que esses temas não estejam na pauta. É objeto de pauta o tempo inteiro. E dois temas muito importantes. Então o marco regulatório, por exemplo, vai mexer com a vida do setor. Nosso setor é muito complexo, a gente tem acompanhado de perto. E não é no sentido crítico, nada disso. Pelo contrário, para colaborar, ajudar a construir algo que realmente venha a ser positivo para o setor. E na parte da tarde nós vamos ter o tema trabalhista, que é outro que hoje mexe com a vida de todos nós, não só de transportador, mas como da economia em geral. E que nós queremos realmente, eu diria agora, ser protagonista nesse processo. É um assunto que só o setor de transporte vai resolver. Eu estava dizendo agora há pouco, todo o setor produtivo, quer seja indústria, comércio, agronegócio, todos têm que trabalhar e ajudar no apoio parlamentar para votar as medidas que terão que ser votadas. Todos os atores envolvidos vão avaliar e ver aquilo que mexe com o setor dele. Por exemplo, o embarcador, o trabalhador, o transportador. Dentro dos transportadores nós temos segmentos diferentes, onde você tem aquele muito voltado para o grão, você tem para combustível, outros tipos de produto químico, a carga fracionada. Então, é N segmentos. E de repente, um segmento desse pode se sentir que aquilo vai atrapalhar a operacionalidade dele. E é aí que nós queremos atuar no sentido de conciliar tudo isso. Obrigado.